Música Beleza então, olha, Piauí Eventos está aqui ao lado desse fera Bruno Gouveia. Bruno, cara, grande sucesso, sucesso que vai passando de geração para geração. Você acabou de dar um grande show aqui no Piauí. Esse público que te ama demais, como é que você está se sentindo nesse momento, Bruno? Ah, é maravilhoso, né? Eu acho que hoje eu estou me sentindo exatamente em estado de euforia, como diz o próprio evento. Porque a gente faz um show, carnaval, nossa primeira vez que a gente faz carnaval aqui no Piauí. E ter essa receptividade, esse carinho, esse apego. O pessoal quando pisa no palco, quase que põe a gente no colo, sabe? E é muito bonito tudo isso. A gente agradece por montar, a festa está só começando. Ficamos muito felizes em abrir o carnaval e abrir o rock and roll. Música 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 Olha quem nós encontramos aqui. Galeguinho da Zicomera. Isso aí, meu Piauí. Tamo junto, pergunte o que eu lhe digo. Pergunte. Galeguinho, como é que você está sendo recepcionado aqui, meu irmão? No alforio. Total, recepção total. Está de parabéns. Esse melhor carnaval do Brasil. Eu, Rô, Furia. Tamo junto, meu parceiro. Furias. E aqui está uma maravilha. Muita mulher bonita. Muitas pessoas bonitas. E Galeguinho bonito. Galera. Tamo só aí, entregando as encomendas, entregando. Galeguinho roda no Brasil inteiro. E quero agradecer a toda a galera do Piauí, nem só como daqui do Brasil inteiro. Coxa do Galeguinho nessas brincadeiras, né? Piauí é vento, é nóis. Piauí é vento, é nóis. Deixa eu ver se eu consigo falar com a galera aqui. Meu nome é Isaac. Está vindo de onde? Lá de Sobral. Está curtindo a vida? É a sétima vez que eu venho para eles correndo e não me arrependo. Muito bom. Muito, muito bom. Legal. É a primeira vez? Não, é a terceira vez já. Já falei para ele, próximo ano a gente vem de novo. Está muito bom. Ele se garante demais. Todas as noites a gente está aqui guardando presença. A equipe toda. Estamos sim, muito bom. Próximo ano vai vir de novo? Com certeza. Olha um casal aqui. Vocês conheceram aqui não, hein? Não, não. A gente já veio junto já. Vocês estão vindo de onde? Do Maranhão. Qual a cidade do Maranhão? Estreito. Ah, estreito. Bem distante, hein? É a primeira vez aqui? Não. Várias vezes aqui no escorrer. É sinal que é o carnaval referência aqui no Nordeste e que cada vez mais vem melhorando. E fazia uns dois anos aí que a gente estava desfocado aqui e resolvemos esse ano voltar. Muito, muito bom, é bem? Estão curtindo aqui e dançando tudo. Está todo mundo curtindo aqui o Euforia. Estamos aqui ao lado do Felipe. Felipe está vindo de onde? Alagoas. Alagoas? Palmeira dos Índios, Alagoas. Caralho, vem de longe, hein? Mil e duzentos quilômetros. Está curtindo o evento? Rapaz, bom demais. Segundo ano, esse agora que eu venho. Rapaz, assim, por a gente não conhecer muito o pessoal lá na outra região do Nordeste, o Piauí, fica meio cirmado de vir, né? Mas quando chega aqui, você apaixona, velho. Aí não deixa de vir, não. Próximo ano vem de novo, hein? Com certeza. Obrigado, Felipe. Boa fé. Obrigado. Obrigado. Chaval e moro em Sobral. Já faz dez anos que eu passo carnaval aqui. Décima segunda vez aqui em Luiz Corrêa, que é fora de série. Ainda mais com a Avenida Forró, que eu sou fã demais. Nós temos um caráter, somos aviãozeiro. Luiz Corrêa é o melhor carnaval, um dos melhores do Brasil. Faz o X aí do comandante, faz o X. Estamos X nós dois. O carnaval do Piauí só tem a crescer com esse carnaval fantástico, carnaval euforia. Luiz Corrêa é o melhor do Piauí. Próximo ano, vamos vir novamente? Sem dúvida. Ascanda, valeu. Ascanda, valeu. Ascanda, valeu. A, oi, vai, toma, toma, saca, as caldas. Ascanda, valeu. Tchau, tchau.